Chegou mais um cara aí para o rolê. Apresenta aí. Eu sou o José de Pinha da Manhã Gava. Partiu o Big Slime? Big Slime, bora. 20 minutos de isometria, pancadaria, Enduro de verdade. Vai o bonde. Na verdade, vamos levar os mineiros, né? Para descer as Big da Mantiqueira. Está colando uma galera de Linas. O Leonardo e o Preitinho estão aqui em casa. Vamos encontrar lá em cima o Léo. Mais uma galera. Levando os Midia também para conhecer um pouco do rolê, né? Os caras ficam para trás, ficando sempre nos bastidores ali. E hoje, né? Vamos levar eles para aproveitar o rolêzão épico assim na Mantiqueira. Muitas horas, muito tempo de descida, né? Despencando a montanha. Um verdadeiro endurance mesmo de ter descida. Endurance total, né? Cansa o braço, cansa a costa, cansa as pernas, cansa a lomba e não cabe. E não pedala, né? Tipo assim, é físico de descer mesmo, né? Descer. Aumentar é Enduro real mesmo, oficial. Enduro, bro! Pincel? Pincel... O que que deu? Ah, cara! Se o outro tiver a sobrar, eu vou... Aqui é dentro da propriedade. Meu velho, embaçado. Aqui é o Gomeral, ó. O Gomeral, o Gomeral... Olha, isso aqui é Europa, velho. Olha que Europa que é isso aqui. Olha que Europa que é, velho. Nossa, que ia ter cachorro de marido. Aqui é louco, velho. Pega Rex! Boa! Oh! Aí, ó, galera... Limpa a caceta! Boa! Pagando os pecados na serra aí, né? Esse cara pegasse uma pastilha ali embaixo. Começou pra lá? Aguinha da montanha. Aguinha desgrosa, mais ou menos. Olha só onde... Oh, acho que a gente vai chegar em cima das nuvens, velho. Tá vendo que tá acolando? Tem que ser louco, hein? Tem que ser doido. Tá no meio da nuvem. Ô, a gente vai estar em cima das nuvens, velho. Muito louco. Ó! Caralho, velho! Em cima das nuvens! Vamos entrar em reto pra você filmar. Você tá assim pra filmar. É, velho. Bebou, é bom? Aí deu bom! Ô, não vai poder andar não, velho. O fio lá pra baixo tá frio demais, tá? Você vai descer também? É, velho! É, velho! O fio, eu falei em dúvida que vai encontrar no meu horário aí em cima. Tá filmando aí, Zé? Tá filmando aí, e eu? E aí? Já estão aqui uns 40 minutos. Sério? Vocês chegaram agora? Joga o Bruno no chão aí. Joga o Bruno no chão aí. Ah, vai entrar tudo isso aí. Eu não fiz nada, velho. Fiquei de boa. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Caralho, japonês! Trava trilha. Parma pê no pedal, caralho. Caralho, tá mais com ninguém. Só tem esse tênis pra viagem toda. Olha o feio ali, seu Camilo, filmando. Que otário, velho. Vai fazer o rolê, né? Vai fazer o rolê. Chega quentão e tiver só o rolê. Vai na cola do Alas. Vai, velho. Vamos lá, 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 velho. Alíso. Alíso. Musga. É pra salvar a Sonexv Tá liso, caralho velho, tá liso Nossa velho, tá gostoso velho Os caras limparam, hein, creio A raiz velho, nossa, tá liso ali Que rolê Carai, que rolê gostoso, mi veia papai Vai Zé, caralho Nossa senhora Mano E esse óculos passa barra por baixo aqui, ó Até comigo não passa por baixo não Quer um pouquinho? Não, pode ir Vai, pô Playboy, bom é chinês Fala feio e mora longe e não me chama de mano Tchau Uhuuuu, ao pé o braço Ai, ai, ai Playboy bom australiano Fala feio, mora longe Fala feio, mora longe Já começou a dar uma secada Secou? Secou minha mão na sua orelha Ai moleque Que pão da pedra Os madafocas Não, mas assim que é bom Carniceirinha Se os Romeiros soubessem disso aqui eles nunca mais descem estradão Que rolê Olha velho Que rolê Olha velho Caralho Enduro bro Caralho Tá legal demais Passou a moto, Cris Aí soltou a terra Nossa senhora Nossa senhora Nossa que manda Nossa que manda Nossa velho É quase percorrendo embaixo Ia cair devagar Man, what a ride man Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Não vai não Eu tô filmando Na próxima você filma Uns trecho Olha aquela linha foi cabreira hein Foi cabreira né É só um trecho É só um trecho ou outro Que rolê Que rolê Que rolê Que rolê Que rolê Tá vinhando as mãos Aqui Já tá vinhando as mãos Tão que , pro Aqui Acerte Doce Nossa senhora Ta vinhando as mãos Na retira Já senti Ai 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 Oh Agora pega em baixo! Agora pega em baixo! Você tá doido! Você foi também? Ah! Furou! Furou! Oh! Furei, viu? Oh! Furou! Mano cu! Furou! Eu tenho câmera aqui, você tem? Não. Nossa, é muito louco, velho, acho que a minha bomba é melhor que essa aí O que é isso? Essa bombinha é topa. Dobrada né? Isso aqui é câmera de speed né Nuno? Isso aqui foi... veio junto da Moamba. Essa aqui é da Decatur. Ó Tião, vamos lá nascer a corrente. Dois dólares. Fico muito mais feliz quando eu compro os trem lá. Cinco dólares. Jordano adorava levar no trem. Uma vez eu comprei uma CID lá, ela já devia ter dez anos. Eu usei ela mais uns quatorze. Sério? Você achou CID lá? Achei uma CID lá velho. Que isso. Você não vai querer minha bomba não? Vou. Nós vamos ter que fazer um manchão no rasgo aqui. Vai mesmo? Ok, vai. Será que vai sair para fora? Será que acabou esse macarrão por cima aí? Então, é isso que eu pensei. Vamos ver. Às vezes dá né? Vamos dar um macarrão por cima? Não dá não. Não dá não. Vai encher menos a câmera né? O foda é se a câmera cortar no macarrão né? Será que ela corta aqui? Não. Eu acho que você vai ter que descer com a espada do Giraia no toba. Não dá não Léo. Não dá não velho. Calma, calma viado. Calma viado. Qual foi a ideia do Claudinho quando ele instalou aqui velho? Ele pegou e colocou o Defender toda aberta assim no ar, saca? No pneu. O... Mas tipo assim, na hora que enche, ele bate ainda. A câmera é por baixo aí. Alguém tem mochila que consegue levar essa porqueira aqui? Vai descer com a espada no toba. Vamos tirar essa porra, isso aqui não vai dar certo. Não, faz aquela espada igual de criança que você investiga assim ó. E desce assim, metade no toba, metade nas costas. Nossa. Não, tá bom. Bota. Big Line parte 10. 11. É 3, 2, 1, vai. Já, 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 já vai. Eu não sei se a barca tá sem freio ou se tá escorregando. Não, não sei se a barca vai bater não. É, não sei se a barca tá sem freio ou se a barca tá sem freio ou se a barca tá sem freio ou se envia. Muita uma balca tá sem freio ou se a barca de data é qualquer um, tá sem freio ou se a barca é errada. Ai. Segura Drift de duas rodas Você está doido? Caiu? E aí galera Meu filho do céu Ah, você só um brabo hein meu Você tá doido Nossa senhora Não, eu ainda quase morri naquele mergulho Tá o que mais liso né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho Duque, barro liso Caralho 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 Tio Caralho Nossa senhora, que isso? Você ta doido? É cabuloso hein? Credo O disco? Aí Não, tinha uns lugares lá que você freiava e parecia que estava sem freio A bike não mudava nada, né? Nada Não, eu não consegui nada, tava frio Pô, o volmeral deve ficar o demônio Demônio, não dá pra andar Olha o drif Olha o driforzinho Olha o driforzinho Olha o driforzinho O louco Nossa, que cara velho Cuidado aí galera! Cuidado aí! Eu vou ficar ali pra ver! Eu dei uma saída de frente ali que você não acredita! Cuidado aí galera! Aquela curva pra direita ali, eu dei uma saída de frente A galera é conservadora, vambora! A galera é vindo aqui na Itália! Eu vi! Olha que teté aí! Aquela moto é abandonada ali! Agora vai estar vindo! Agora vai estar vindo! Cuidado aí galera! Frenha! 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 Nossa! Cai ali na bala! Estradão! Dá pra gente largar um dos gates ali! Nossa! Frenha! Aquela primeira pra direita, eu fiz saindo com a frente assim, Falei agora eu caí! Estradão! Estradão! Falei! Foi daora demais velho! Estradão! Estradão esse dós, a reiça de nós! Vamos voltar lá, Dernardo! Que besta! Opa! Tô louco, meu! Vamos lá, Dernardo! Cascou? Calma aí, fica de boa! Fica de boa! O que foi? Bateu só? Fica de boa! Relaxa! Pera aí, pera aí! Fica quieto aí, mano! Bateu o cox aqui? Eu só vi a bike por cima da caixa! Nossa, tomou um! É, fica quieto! O que você arrumou, caralho? Deixa aqui! E aí, Bezão? Tá vivo, mano? Tudo bom! Cai de pouco no chão! Fizando em Japão já! E aí... E aí... E aí... E aí... Mano, é que pirueta que Bernardo deu! Você não tá entendendo Filmei Ah, lindrei a água Tá gelo Vai pro tripário Tá Tá No sol ali Bora galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro rolê nosso Enduro hein mano Boa Aí sim, foi top Top demais Muito condição 1300m de nível vertical Ilucinante Velocidade anel Barro mesmo Pedralhada Foi top Obrigado Valeu galera Tá mal Tá Meu pezinho Vai dar contraste O blogueirinho É Feitinhas Solzinho tá bom velho Amenizou a situação O pezinho tá dando pra ficar na sombra ali Tá bom